O suposto suicídio ou queda acidental da estudante de direito Fernanda Lages teria sido ocasionada pelo uso de remédios associados ao consumo de bebida alcoólica Essa hipótese é apontada por delegados que, segundo eles, a estudante tomava medicamentos e ingeria uísque frequentemente Essa combinação é perigosa e pode causar muitos efeitos colaterais A associação do álcool com alguns medicamentos realmente redundam em perigos para o paciente Realmente redundam em perigos para o paciente Principalmente quando o paciente associa a substância álcool a algumas categorias de medicamento Dentre elas, por exemplo, os antidepressivos, os antipsicóticos Dentre os antidepressivos, eu poderia citar a mitriptilina, floxetina Os antipsicóticos, como por exemplo a clopromazina, o aloperidol Os anticonvulsivantes, como por exemplo carbamazepina, fenitoína Os analgésicos que nós denominamos de analgésicos opióticos São os analgésicos mais potentes para dores mais graves, para dores mais acentuadas Então de um modo geral, o álcool associado a esses fármacos A essas categorias de fármacos Promovem os efeitos que nós dizemos do ponto de vista farmacodinâmico Eles são potencializados Dentre os quais a sedação Dentre os quais a incoordenação motora Dentre os quais a incontinência urinária Mas eu ainda chamo a atenção da população para algumas outras categorias de medicamentos Vamos dizer assim, que não atuam a nível de sistema nervoso central, por exemplo Como por exemplo os anti-inflamatórios São tão comuns, né? Usados pela população Então assim, a associação do álcool com anti-inflamatórios É um risco potencializado Por exemplo, para gastrite, úlcera Por quê? Porque pode desencadear sangramentos gástricos, tá certo? Uma outra categoria de medicamentos são os anti-histamínicos Os anti-alérgicos, mais conhecidos pela população Como eu falei anteriormente Aumentam também a possibilidade de sedação do paciente Então assim, o uso de álcool com medicamentos É totalmente desaconselhado Totalmente desaconselhado Algumas pessoas acreditam que bebidas alcoólicas cortam o efeito dos medicamentos E por causa disso, a combinação seria proibida Só que não é bem assim Na maioria dos casos, o álcool não interfere na ação dos remédios Duas latas de cerveja não vão cortar o efeito de um analgésico, por exemplo Mas basta exagerar no número de copos Para comprometer a ação de um antibiótico É preciso ter muita atenção ao fazer um tratamento Como profissional de saúde, nós recomendamos o não uso Qualquer substância alcoólica em qualquer tratamento medicamentoso Até para promover a eficácia e a recuperação O quanto antes deste paciente